eu sei que tem que ficar distante para pegar todo mundo mas é mais um vídeo o seu safado se sacana foi treiloso aqui pode amor a volta é sair para você ver e a gente me manda esse desafio aí vai com os gordinhos que foi lá o do uber para uma churrascaria para ver a reação as pessoas que trabalham lá né vocês estão com fome tu com fome acho que ninguém comeu novo todo mundo afinal é ninguém coma que hoje a gente vai gravar a todo mundo desde 11 da manhã aqui sem comer já é o que uma hora da tarde a gente vai entrar aqui no restaurante e vamos detonar esse aqui joãozinho falar uma frase de efeito tamo junto e misturado gente essa é o joãozinho tá ele vem a primeira vez que ele participa com a gente hoje está grande ele tá aqui na descrição do vídeo tá segue ele lá que ele vai estar participando dos vídeos e a gente vai estar fazendo junto esse aqui vai falar uma primeira palavra que me na mente agora fala galera como junto tudo bom é isso que ele é olho e para não é burro cara que loucura amigo também sigam lá tá faz um também vou deixar aqui na descrição do vídeo também segue ele boca do badalo essa aí me pediram eu tô aqui junto de vocês ela é animada né eu grito mesmo é a boca de badalo são todos os gritos eu falo com as baleias a outra já pensado eu queria sentar não vai calma agora né gente boca do badalo criou o canal tá vocês me pediram muito para criar um canal pra ela e tal ela vai tá postando os vídeos lá criou o instagram também vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo tá canal instagram sigam lá pra que vai tá postando o vídeo agora né tamo junto e misturado e motivação ei me siga aí minha gente meta um like esse é o jipão chama você aí seu bosta tamo junto ele também participou do vídeo do uber lá sigam ele também vai tá aqui na descrição do vídeo você faz vídeo lá também ou não? faz, faz faz mesmo? tá meio devagarinho mas a gente tá voltando mete uma frase aí de qualquer coisa chama na calanga pra ser pai só basta ter filho que? beleza, beleza é a primeira que vem na cabeça não bem motivacional capitão tá aqui agora aí agora esse é o brunão capitão tá aqui calma esse é o brunão tá bom encontramos um mais gordo que eu ali não tava treinando peraí tô treinando ainda tô no foco aí foco determinado na perca de peso aí viu minha gente todo mundo gostou, gosta dele né que ele é o mais ficar mais falando lá ele tá no uber ficar reclamando é o desenrolado né a gente vai fazer o do uber ainda hoje vamos ver como é que ele vai sair o instagram dele vai tá aqui na descrição do vídeo meninas não rodar em cima ele tá solteiro mas ele só é uma mulher dele tá bom né a gente pega assim vai voltar pra mulher dele agora então meninas não dê em cima dele dessa sedução pura ok uma frase aí pros meus seguidores galera foco e determinação primeiro de tudo é a saúde viu vamos cuidar da saúde gente tá que importa tá aí pô que cara foda cara tá aí e capitão tabor deixa eu denunciar que a gente tá com tanta vontade o homem do arroba que não gosta de arroba de novo Pela segunda vez, me dê aquela arroba, meu filho, tá? Aquela arroba poderosa! Vou fechar os 200 mil seguidores, me dê uma arroba, gente! De novo! De novo? De novo! De novo? Não! Ele quer arroba, né? Muito! Ele quer arroba, gente! Arroba! Esse homem, ele me marcou 350 vezes! Todo dia ele me marca nos history! Nos history, todo dia ele me marca! Mas o arroba dele não vai estar aqui na descrição do vídeo e nem vai aparecer nesse vídeo, tá bom? E é isso, gente! Oxi! Que mistura é essa? Oxi! Tô brincando! Vai estar aqui... Vai estar aqui na descrição do vídeo, o Capitão Tafia também faz os vídeos lá, beleza de humor. Segue ele lá, tá todo mundo aqui na descrição. Segue aí, porque sem eles esse vídeo não sairiam, tá bom? Então é isso, tamo junto, agora vamos comer que eu tô com fome. E é isso, né? Comida! 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 Queremos carne! Tô dando fora daqui, tá ligado? Queremos carne! Queremos carne! Picanha! 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 Sejam bem-vindos, titios! Picanha! Picanha! Dá pra se encaixar por aí não? Não vai dar não! É só esse bicho que ocupa duas cadeiras! É isso aí! Posso ajeitar a mesa? Posso ajeitar ali? Bota mais pra cá, ó! Picanha! Que agonia! Eu já tô com fome! Tá com fome, velho? Tá com fome? Comeram hoje não, né? Ixi, agonia danada pra agitar as mesas aqui, velho! Agonia! A gente tá na mesa aqui! Pode? Faz tomar aí, ó! É churrasco, né, pai? É churrasco, né, pai? É rodízio de churrasco, é? É de carne! De carne! Arreia, papai! Arreia, papai! Tudo carne! Não tem carne! Vocês comeram, gente? Eu não! Eu tô com fome! É! Tem rodízio aí, rodízio? Pronto, traz lá! Vem tá rápido! Ah, dói! Não demora muito não, que a gente faz 10 dias! Meio dia que a gente não come! 10 e 11 anos! 10 e 11 anos que a gente não come! Doze! Sete pessoas aí! Vou comer também! Doze! Gostei daqui não, gostava? Gostei! Gostei! Uma angela! Quente! A comida deve ser horrível! É! A carne aqui é boa! A carne é fria! A carne é boa? A carne é boa! A carne é boa! A carne é boa! Então já é conhecido daqui, né? É demais! A carne é boa! A carne é boa! Você tá ficando o pasto pra lá! A carne é boa! Não tem nada! Mas agora é pior! É pior! Deixa eu ficar com fome! Olha! Esse gás tão, tá muito enganado! Pai! Pode sentar aí não, senhor! Ah? Pode sentar na ficadinha! Calou! Porque aqui o alvo tá gelando não! O que é que eles estão a ver? Seis horas e meia depois Rapaz, cadê esse rodês, hein? Todo mundo com fome Bora bater na mesa aqui Isso é patético Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Era melhor ter comido na casa da minha sogra ali O que eu fiz aqui? Vem aí, lá vem aí Epa, rapidão Uhul A gente pediu carne faz tempo Tá vindo Tá uma demora danada, amigo Tá vindo aí já? Vai chegar, vai chegar Chegou Agora tá pouco, cadê? Tem mais não, é? Tem mais carne não, é? Só tem essa Isso é por pessoa, é? Pelo amor de Deus Eu acho que isso é por pessoa mesmo Eu quero isso aí Ó, a gente pediu carne, não foi petisco não, viz Olha aí, peraí, sacanadinha de nada Só esse um aí vai comer tudinho Só esse dois um aí Vai sobrar pra gente não, véi Vai sobrar não Só esse dois um vai se engolar tudinho Tá muito pouca a carne Tá mais, né? Não tá mais Ô, merda, vem aqui pra comer, viz A gente tá pagando, viu? Tô pagando, pina de graça Cala essa boca, diabo Cala a boca, fica Peraí, meu filho, é como? Mas tá um pouco Essa boca, essa mano É mais que é mais que eu sei Fui, cara, velho Ó, se fosse troco bom, viz Bota a cara, cara, aquela linguaronda Nossa, isso Aí é bocão, meu velho Bora, bora, bora Tá bom, hein, pessoal? Tão gostando? Não, não chegou aqui É verdade Arroz? Arreia, arreia Que carne é essa, hein, rapaz? É carne mal passada Carne de sangue Isso é com frio, tá? Sangue ao molho frito Bota o molho frito Bota o molho frito Bota o molho frito Bota o molho frito Poxa, isso é pedaço frito Bota o machuacão Vai tomar churacão Não, eu quero galho Você já tá ligado, né? Oxe Isso é sangue? Isso é sangue? Isso é sangue? Isso é sangue? Não, amigo Bota o mal, irmão Bota o mal, irmão Bota o mal Arreia Bota os pedaços sobre aqui Bota os pedaços sobre aqui Tá, vai passar não Tá vivo isso aí Socorro, pô Não, não, é... Isso aí não dá não Isso não dá não Isso não dá não Se continuar assim Eu vou ter que chamar o gerente, amigo Meu amigo, aí tá sangue de puro, homem Cadê o que quer saber dele, hein? Eu não aguento mais essa mina Olha... É... O chá mesmo, mano Ópa aí É um chiclete, é? É um chiclete, é? A carne é boa? Vou testar, vou testar É... Isso aí... O chá nem é boa, né? Tá demorando É boa, mas são pirangueiros, né? Cadê os garfinha-faca? Separa aí os garfinha-faca Pra todo mundo Cadê os... Cadê os... Eu quero um carro. Eu quero um carro. Eu quero um carro. É, virou uma franga. Eu quero um carro, mas é que não é bom, não. Eu te dei carro. Carro! 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 Minha tia sofre do coração, viu? Você é novato, é? Comecei ontem. Ah, tá. Tá explicado. Fala direito, filha da puta! Ei! Arreta tudo isso aí, macho. Bota tudo aqui, tudo, tudo. Arreta tudo isso aí, macho. Arreta tudo isso aí, macho. Bota tudo, macho. Tá bom, tá bom. Não, deixa eu chegar e pegar mais pra ela. Que rodinha fez? Vai morrer. Meu amigo. Só demora, né? Vou ter que ir ali falar com o gerente, velho. Eu quero ver se tu é cabra macho mesmo. Alguns momentos depois... Vocês tem que entender. A gente tá seguindo vocês com qualidade. Tô aqui trabalhando, atendendo vocês da melhor qualidade. Vocês... É devagar. É devagar. É muita gente, é muita gente. É lindo. Eu tô aqui desde nove horas. Ó. Vê só. O povo que tá agoniado. Tá todo mundo com fome. Tô me expulsando, velho. Sai! Coitado! Tem que acender. Tem que acender. Despaçado, velho. Leva meu chico aqui pra comerci mesmo, velho. Se acostume. Quando chegar os golfinhos, você vem logo. Porque é com fome, velho. Já me acordou com fome? Meu lindo! Vamos! 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 Ó, tão reclamando muito da demora. A comida tá vindo pouco, homem. Mas também. A turma aqui é pouco caprichada. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Como é que é? A turma aqui come bem, né? Eu comendo bem, né? Sim. Vou pegar mais. Mas sai o quê, tu fez? Sai o quê? Sai o quê? A turma é bem caprichada, né? A turma é bem caprichada, né? Caprichada. A rigor. Ô, Jess, você só vai olhar e come não, hein? Não, eu tô de dieta. Tá de dieta, hein? Só trouxe vocês. Viva Gerson! Viva Gerson! Viva Gerson! Obrigado, obrigado. Eu que vou pagar a conta, né? Cadê o cartão no beijo? Vai, como ela tá passando? A senhora fala. Pelo amor de Deus, bota a comida na boca dela. Vai, vai. Fala demais, homem. Fala a boca, você, pô. Eu também. Queremos carne, queremos carne, queremos carne. Cadê a carne? Cadê a carne? Quere aí. Ô, minha cor, minha cor, cadê a carne? A carne acabou. Acabou? Acabou? Como assim acabou? Eu não escutei bem não A carne o que? A carne acabou Acabou? Eu não comi tudo não Só veio uma almoinha Peraí Cadê o dono? Que eu quero falar com ele Tem alguma coisa aí Tem alguma coisa aí Queremos carne Queremos carne O rapaz aqui está dizendo que acabou a carne Infelizmente já está no fim do expediente Como é que é? Também o que aquela moleque deu aqui Está no fim do expediente Mas do meu mental Eu não gostei não Eu não gostei não Eu não gostei não Eu não gostei não Jota porra O horário é Eu não gostei O resto é o horário O resto é o horário Vocês vieram para cá A senhora que está só aqui Eu estou defendendo tanto Eu não gostei Eu estou defendendo tanto Não é, não é É, você é sócio? O resto 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 é sócio? Ela está bagunando Ele disse que vai ter lá a carne. Um boi, um boi, um boi, um boi, meu bem. Por quê? Abre um boi, pô. É o que? Turismo, é? É turismo mesmo, a gente trabalha com turismo. Turismo? Por quê? É porque assim, o pessoal também tá meio avantajado aí, né? Avantajado? É porque tu é desse tamanho, tu quer tirando a corrente que a gente é gol, né? Exatamente. Ele tá pensando que é uma turma de turismo. Ah, turismo não, que é fome mesmo. A gente veio pra matar a fome, entendeu? A gente veio pra matar a fome, mas não matamos. Mas é por causa do tamanho deles? A gente tava malhando, a gente tava na academia. E aí, ó, fome. É por causa do tamanho deles, né? Não, filha da du... Pera aí, pera aí. Ele avisou quando a gente sentou a sua hora, abre o rodízio até às 14h. Ele é, é... É, é, é... É, 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 é. O clube não acha que tá, tá... É, 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 é. Coloiado, é, coloiado. Apoio, você vai pagar o seu? Eu não vou pagar o seu, não. Quem vai pagar é ela que vai comer? Tu vai pagar! Você vai pagar! É, além disso, ela vai pagar o dalam, o insano ideal de um medirinho que eu recapetou por aqui. É, é... Ah! Não, não foi a todo mundo, não. Vocês comem demais, gente. Não é pro de mais, não. É a cara que eu vou pagar. E aí, por trás do dinheiro. 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 Agora é o Chico Barradinha, é. Não quer mais gosto do joio, é ou é? Ei, gente, algum papel filme aí que a gente conta nele, bora? Como é que é? Papel filme, que eu tô pra ele. Enrola ele no papel filme. Papel filme, bora, bora. Ei, o conceito dela sabe que tá trabalhando aqui? Olha. Sabe, sabe. A gente tá gravando uma pegadinha ali, ó. Ahhhh, safada. Eu tava reclamando, a gente tava brincando, eu fiquei. A gente tava brincando, viu? Ei, eu tava brincando, tu não é pequeno não, eu tava só tirando onda mesmo. Ei, a gente reclamaçando aqui, isso foi tudo uma brincadeira, viu? Cadê? Ele é o gerente? Cadê o gerente? Ele ali, tá, pai? Ei, pai. A gente tava gravando pegadinha, pô. Um beijo pouca, mas esconde ali, ó. Que ó, pai, eu ia atacar. Ahhhh, rapaz. E aí, a gente tá gravando aqui. Não, 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 não. Eu tava brincando. Ei, ei, ei. Não, calma, calma. Eu? Eu não tô nem com celular, nem com carteira, nem com pizza, nem nada. Olha aí. A gente pode colocar lá? Pode. Pode colocar lá? Mas a carne daqui é boa ou não é? É boa, né? A gente veio, tirou onda. É o caminho da ilha, né? É o caminho da ilha, né? É o caminho da ilha, né? A gente veio, reclamou, mas a carne aqui é boa, gente. A carne aqui é boa. A gente tava só tirando onda, viu? A gente pede desculpa pra vocês. Nada, porque a gente também veio no fim do horário, né? No fim do expediente. O rodízio aumentou bem, né? O rodízio aumentou bem, né? Não aumentou nada, rapaz, nesse vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Dá um chozinho aqui, ó. Como é que é, rapaz? Estou aí? Com bonitão. Foi encher aqui de pimenta. Pensando que era molho de alho. O molho dele é branco, amigo. E é vermelho? Não, na hora não, pô. Na hora eu peguei enganado e coloquei. É com o empresário ali, ó. É com o empresário ali, ó. E o dinheiro que eu ia te dar? Qual é a brincadeira? Tem que pagar aí pra mim. 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 Vixe, Maria. Espera aí, a gente quebrou nada não, menino. 325. Dá um zoom aqui, dá um zoom aqui. Dá pra ver aí. Dá pra ver aí. 325 pontos. Nossa, menino. Eu não consigo esconder o lugar, pessoal. Isso é dinheiro pra quem faz todo errado. Tá errado isso aqui, tá não? Tá não, pô. Fala sério, pô. Esse cartão... Fala sério, tá errado não? Não, tá certo. Não, tem alguma coisa aqui. Amar, não é possível, não. Não, não quebrou nada, não. Não, não quebrou nada, não. Acerta. 325. Sim. Tem alguma coisa errada aí. É verdade. Deve comprar. Tá me trollando, né? Deve comprar. Tá me trollando, né? É, é só... É não, né? Não! É só falta pra me trollar! Ahhh! Ohhhh! Uh! Safado! traga a conta verdadeira lá, você não foi embora, vou lhe trolar agora, tamo junto. Fala galera, tô aqui pra mandar um recado rápido pra você que quer ganhar o dinheiro. Eu tô aqui pra falar da Blaze, que é um site de jogos onde, ó, vou deixar claro, você pode ganhar, mas também você pode perder, conforme você joga, porque assim, tem que jogar de maneira responsável. E é pra maior de 18 anos, tá bom? Ó, pra você depositar, vem aqui nesse botãozinho de depositar e vai ter todas as opções, você escolhe uma e só vai. Gente, eu tô aqui na minha conta com 7.146, tá? Como eu tenho já um valor bom, eu já vou botar metade disso. Eu vou botar, eu vou botar no vermelho, vamos lá. Saiu uma sequência aqui de vermelho e foi o branco. Só que, vai que dá vermelho, né? Vai que nós... Ah, com o pé direito, pé direito, pé direito. Ah, falei! Um! Um! Atualiza, olha o saldo que vai atualizar, olha. Vai pra quanto? Não, o que é isso, véi? 10.646. Meu Deus, vou sacar isso logo, porque se liga aqui pra sacar é rapidinho. E é isso, gente. Cadastre-se com meu código Gerson2500 e ganhe o bônus de depósito total de até 5 mil reais. Só vai. Só vai. Tá esperando alguém? Tamo junto, ó.